O Universo chora, o sol se apagou Ali estava morto o Salvador Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou Levou O Espai o abandonou, cessou seu respirar Em trevas se encontrou o Filho A guerra começou, a morte levantou Todo o poder das trevas vencido foi A terra estremeceu, sepulcro se abriu Nada vencerá, seu grande amor A morte onde estás, o Rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado É, pra sempre adorado É, pra sempre Ele vive Ressuscitou Ressuscitou A terra estremeceu, sepulcro se abriu Nada vencerá, seu grande amor Ressuscitou A morte onde estás, o Rei ressuscitou Ele venceu Ele venceu Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado É, pra sempre adorado É, pra sempre Ele vive Ressuscitou 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 Cantemos Aleluia Cantemos Aleluia Cantemos Aleluia O poder o venceu Cantemos Aleluia Cantemos Aleluia Cantemos aleluia, o Cordeiro venceu Cantemos aleluia, o Cordeiro venceu A Ti, Senhor, glórias e louvores, e aleluia E que na cruz, para a nossa salvação, a morte Tu venceste Valeu! Boa noite, galera! Paz do Senhor Jesus esteja com todos E para aqueles que não me conhecem ainda, para aqueles que não conhecem o canal Eu sou o Eduardo, vulgo Dud Alves E hoje eu estou aqui para deixar a minha bênção para vocês Para deixar um grande abraço a todos aqueles que curtem Todos aqueles que compartilham o meu trabalho como cantor E também como pregador, como evangelizador E esse foi mais um vídeo de evangelização Mais um vídeo para trazer paz a todos os corações Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo, pode clicar em gostei Aqui nesse canto do vídeo E para receber mais atualizações Clique aqui em inscrever-se Nós temos vídeos todos os sábados, domingos e feriados É uma evangelização diferente Através da música, através do som Pois o Senhor nos dá muitos dons Para que a gente possa servir a Ele Para que a gente possa servir a Sua Igreja Servir ao Seu trabalho Ser Seus discípulos e propagadores da Sua verdade Então eu queria aqui deixar um grande, imenso abraço Para todos os meus amigos Para todos aqueles que curtem o trabalho de Dud Alves Para todos aqueles que ajudam a propagar essa verdade A propagar essa verdade do Senhor Jesus Todos aqueles que, de certa forma Carregam Jesus no seu coração Independente da religião Independente se você é evangélico Se você é católico Se você é espírita Mas todos aqueles que têm, de certa forma O Senhor no seu coração Que têm a sua fé Que têm o amor Do Senhor no seu coração Então eu queria também aqui deixar um abraço enorme Para os meus amigos servos do Jucre Que é o grupo lá de onde eu participo E espero que vocês tenham gostado desse vídeo E que o Senhor, então, possa abençoá-los Que o Senhor possa estar à frente de todas as suas ações Enviando o seu Espírito Santo Sobretudo neste tempo quaresmal Onde nós nos desviamos um pouquinho Da correria do dia a dia Onde nós deixamos um pouco de lado Tudo aquilo Que às vezes nos dispersa E dedicamos esse tempo para reflexão Esse tempo de conversão Como diz aquela música Convertei-vos e credes no Evangelho Eis o tempo favorável Então esse tempo da quaresma Ele é um tempo onde nós paramos E refletimos um pouquinho sobre a nossa fé Refletimos um pouquinho sobre as nossas atitudes Então que o Senhor te abençoe E te guarde em todos os teus caminhos E que você possa Propagar essa verdade Propagar A mensagem do Senhor Aquilo que realmente Ele quer de nós Amém? Um abraço Deus abençoe Fique com Deus Amém